A ideia de realização do Festival de Música e Arte em Lissau nasceu em França. A iniciativa foi abraçada por dezenas de músicos e artistas guineenses de todas as gerações. O Estado de Lino Correia voltou a viver as noites mágicas da música moderna guineense com Ramiro Naka como cabeça de cartaz. Os músicos guineenses são todos solidários. Significa que os músicos guineenses têm amor para a sua arte, para a sua pátria. E significa também a identidade deste povo, essa gentileza deste povo. Como estão a ver? Toda a gente estão a dançar, estão a cantar, estão a falar a mesma linguagem. Naka, que reside em França há mais de 30 anos, continua legado de corpo e alma ao país onde nasceu. Por isso, considera este festival uma iniciativa que pretende devolver a Guiné a paz e alegria de outros tempos. A finalidade de Guiné é um sonho sem fim. É um sonho de ver a Guiné numa voz de paz, de solidariedade, de convivência, como antes. Como antes. Porque a Guiné sempre foi alegre. E a Guiné tem que ser, tem que continuar a ser alegre. Foi um festival onde se cruzaram músicos de várias gerações. Ali o barido Escobiana Yash foi um dos participantes no festival. A iniciativa foi de Ramiro Naka. Mas a iniciativa é louvável porque, de facto, nós, artistas presididos aqui na Guiné, temos muita dificuldade em promover atos, atividades desse aspecto, porque não temos financiamento. Todos os fundos angariados serão revertidos a favor da construção de uma casa de arte edição. 23 anos depois da chegada.